No mundo de outrora, antes da criação do homem, quando Deus criou o primeiro céu e a terra, quando Deus criou os céus e a terra, entregou a um arcanjo, que ele criou especialmente para governar. E esse arcanjo era o cinete da perfeição, tinha o selo da perfeição. Ele era formoso, ele era sábio, deve ter executado muito bem seu trabalho por muito tempo. Mas um dia, a iniquidade entrou em seu coração. Ele quis subir mais alto, colocar seu trono acima dos outros anjos, e acima, e mais acima, mais acima, quando chegou perto de Deus e disse, eu quero ser igual ao Altíssimo, eu quero ser igual a Deus. Impossível. Deus então, teve de lançá-lo por terra. E esse desafio, a autoridade de Deus, estabeleceu uma outra autoridade. Porque ele levou consigo uma parte dos anjos, e estabeleceu uma autoridade paralela, a autoridade única de Deus. E quando a autoridade de Deus é desafiada neste universo, O caos se instala no universo, e a confusão e a corrupção entram nesse universo, e a desordem se instala nesse universo. Por isso, esse universo que nós conhecemos, das galáxias, estão em processo de entropia, estão em processo de destruição final. Por causa dessa desordem. Mas Deus não desistiu dessa terra. Deus então criou o homem, para restaurar essa ordem novamente, encabeçando todas as coisas em Deus novamente. Mas, a serpente, que é a coporificação de Satanás, enganou a Eva, e fez Adão e Eva transgredirem contra Deus. E o pecado entrou nessa ofensa, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Lá se foi a vontade de Deus. Mas Deus, sendo rico em sabedoria, dele a sabedoria, ele bolou um plano maravilhoso. Quando você achar que não tem mais solução, Deus tem solução. Deus envia o seu próprio filho amado. Filho que estava na glória do Pai. Que estava com o Pai. Ele se rebaixou. Ele veio se tornar um homem. Um homem como você e eu. Sujeito às mesmas fraquezas. passível das tentações. Mas, nele não houve pecado. Ele viveu totalmente debaixo do encabeçamento de Deus, o Pai. Ele não fez a sua própria vontade, não falou uma palavra que seja a sua. Não fez o seu tempo valer como sendo dele. Ele fez a vontade de Deus. Tomou a cruz, viveu a vida inteira de uma vida crucificada, para que Deus fosse o seu Senhor. E morreu, tornou-se obediente, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos, e a obediência o levou até a morte. E morte de cruz. E pela cruz, a obra redentora de Cristo, consumada na cruz, Deus, então, teve base jurídica, para justificar aqueles que creem em Cristo. E nós, que estávamos todos sem esperança, sem solução, sem possibilidade de salvação, agora surgiu a possibilidade de salvação. Nós, pela fé, podemos ser justificados, mediante a morte de Cristo, mediante a redenção que há em Cristo. E agora, não só isso, nossos pecados foram perdoados, e nós nascemos de Deus, pois nós somos regenerados pelo Espírito Santo. E nós nascemos do Espírito. Hoje, nós somos filhos de Deus. aleluia, por essa obra. E Ele nos colocou na igreja. Então, Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas novamente, para colocar ordem nesse universo confuso, caótico, não é isso? Corrupto. Deus quer restabelecer a ordem novamente, e Ele vai fazer como? Encabeçando todas as coisas em Cristo. Mas como Ele vai fazer isso? Ele vai fazer primeiramente encabeçando a igreja em Cristo. E por meio da igreja, Ele vai encabeçar todas as coisas em Cristo. acum, como Ele vai fazer isso? Legenda Adriana Zanotto